Faz parte de um processo de tratamento alinhar as expectativas com a pessoa. É como eu já disse. Trazer clareza, trazer realidade pro caso dela, tá? E não correr o risco da pessoa começar a achar que não tá funcionando. Ah, não tá funcionando. Puxa vida, a minha inflamação não tá diminuindo. Bom, aí a gente tem que analisar o porquê, né? Mas pra isso eu tenho que ter confiança no que eu tô fazendo. Dentro da reflexologia eu tô fazendo tudo o que é possível? Então eu tenho confiança no meu trabalho. Se não tá melhorando, tem alguma outra coisa aí mais agravada. Que a gente precisa avaliar. Mas essa clareza, esse alinhamento de expectativas com a pessoa que você trata é fundamental. Até porque, gente, eu recebo muitas mensagens, tá? E até de alunos, tá? Até porque muitos alunos, eles aprenderam de uma forma, com uma abordagem. E agora estão corrigindo, né? Estão ajustando a sua maneira de colocar a reflexologia, de tratar com a reflexologia, de uma forma muito mais assertiva. E aí, muitos falam assim, Filiz, mas eu já tô fazendo tudo certinho e não melhorou. Aí a primeira pergunta que eu faço, olha, quantas sessões já foram feitas? Uma? Duas? Três? Gente, nós estamos falando de um tratamento natural, de estimulação natural. Ainda mais agora com essa realidade do Covid, que o organismo da pessoa fez assim, em muitos casos, com vírus. E aí você vê, a pessoa tá lutando com o problema há dias, meses. E aí você faz uma, duas, três sessões. Não chega nem um mês de tratamento. Com uma vez na semana, por exemplo, né? Você quer comparar a melhora dessa pessoa com outro paciente seu. Ou com o seu colega de reflexologia que teve uma melhora na primeira sessão. Isso não é igual pra todo mundo, gente. Não é. Resultado na primeira sessão é possível? É possível. Claro que é possível. Totalmente. A gente se surpreende até. Mas colocar, propagar dessa forma, né? Como muitos profissionais têm feito, e eu falo isso abertamente porque, né? A gente vê isso acontecendo. Faz com que o paciente crie uma expectativa de ter resultado logo na primeira sessão. E muitos profissionais também. E aí perguntam, Filiz, ó, eu não tô tendo resultado. E às vezes a pessoa já teve uma redução, por exemplo, de uma dor na boca, de uma ferida, né? Ali na gengiva. De zero a dez, ela chegou falando dez. Tá doendo dez aqui a minha gengiva, né? E aí, depois de duas sessões, caiu pra cinco. Mas não era o resultado que ela esperava, ou que você criou a expectativa. Mas é um resultado real. Tá entendendo o que eu quero dizer? É um resultado que é ótimo. Que poderia estar em dez ainda. E aí, vai potencializando também outros tratamentos. Então, essa realidade, esse alinhamento de expectativa é fundamental.